Olá pessoal, tudo bom? A internet dá a possibilidade de qualquer pessoa ganhar dinheiro do zero, sem saber nada, sem precisar investir nada, só saber como. Nesse vídeo, é exatamente isso que eu vou te ensinar. Na verdade, eu vou te entregar aqui um passo a passo de como que você pode começar agora a ganhar mais de 140 reais por dia na internet, começando do zero, com o seu computador ou até mesmo só com o seu celular. E assim, daqui a pouco eu vou fazer uma conta aqui pra você ver que esses valores são altamente possíveis e altamente mínimos, de acordo com que eu vou te ensinar aqui. E por que, rapidinho aqui, eu tirei esse valor de 140? Porque fiz uma pesquisa e muita gente pesquisa em vários pontos aqui, 3 mil reais seria um valor legal por mês, as pessoas aceitariam isso já como um valor legal. Talvez não seja pra você, talvez pra você seja bastante, ou seja muito pouco, não interessa, isso é uma média geral. E aí 140 reais por dia, mais ou menos aí 20, 21 dias trabalhados no mês, com o final de semana e tal, vai dar mais ou menos esse valor, só você fazer uma continha, não é exato, mas é mais ou menos. Então daqui a pouco eu vou fazer uma conta aqui na planilha, de acordo com o que eu vou te ensinar, e você vai ver que esses valores são bem possíveis, na verdade, muito mais que possíveis, né? Bem, você vai ultrapassar isso aí de longe. Eu vou te dar aqui, então, uma ideia inicialmente, que não é bem o foco do vídeo, mas eu vou falar sobre ela. Depois, eu vou listar formas de você fazer isso daí, e depois eu vou te mostrar como e onde você começar. E essa parte não é vender um curso, não. Eu vou te mostrar mesmo aqui como é que você pode fazer pra começar de graça. Show? Se você se interessou, então fica aí, esse vídeo aqui tá bem completo, inclusive eu reservei uma estratégia mais pro final aí, que realmente pode mudar a forma com que você vai ter esses resultados. Então fica aí, que é só sucesso pra você na internet. Show? Vamos lá. E o que que vamos fazer primeiro aqui? Primeiro, eu quero começar pontuando aqui nesse vídeo, algo que eu não podia deixar de fora quando eu falo em ganhar dinheiro na internet começando do zero, não é bem o foco do vídeo de hoje, mas eu vou passar bem rápido aqui, só nesse início, eu vou gastar aí uns dois, três minutinhos, depois a gente parte pra parte mais central aqui desse vídeo. Uma das coisas que pra mim, assim, eu vejo de longe, hoje você sabe que eu tenho alguns treinamentos, que eu tenho hoje mais de 500 mil alunos, onde eu ensino as pessoas a criarem negócios pela internet, de vários modelos, né? Ser um afiliado e ou ser um produtor digital é uma das melhores formas de longe disparado. De novo, ser um afiliado. Esse ponto aqui, se você me acompanha aqui no canal, eu falo sempre toda hora disso aí, ser afiliado, ser produtor e tal. Não é esse o foco do vídeo de hoje, mas eu vou passar bem rápido aqui, porque eu sei que vai vir gente que não é aqui do canal, então só vou dar uma abordagem rápida aí. Então com esses meus mais de 500 mil alunos aí, eu já entendi que ser um afiliado, ser um produtor é uma das melhores formas de você começar um negócio na internet, começando do zero, sem precisar investir, sem precisar aparecer se você não quiser, e assim, praticamente certo de dar certo desde que você saiba como. Como é que funciona esse negócio de ser um afiliado ou um produtor digital? O afiliado é aquele que vai se afiliar um produto que já existe, que já é de alguém, que tem um dono, vai aplicar algumas estratégias para divulgar na internet e vai ganhar uma comissão por isso. Então, você tem várias plataformas que eu vou te mostrar aqui, você divulga um produto que custa 200 reais, você ganha 100 reais de comissão, a média de 50% de comissão aí que você ganha. Se você tiver um produto digital, um curso online, um e-book, você vende e ganha o valor todo para você e também você pode ter afiliados, né? Outras pessoas que vão te ajudar a vender e você paga uma comissão. Para eles, tem várias formas de você fazer isso. Esse mercado de afiliação, de ser um produtor digital, de vender conteúdos digitais, cursos online, e-books, talvez você está por fora, pode parecer um pouco, nossa, será? Não, esse mercado hoje está muito quente, ele é um mercado bilionário, você pode voltar aqui no canal em alguns vídeos para trás, se você achou isso aqui interessante e fazer a maratona aí, você vai ver que tem de tudo quanto é nicho, tudo quanto é assunto, a gente faz muitas vendas por aí, como plantar orquídeas em casa, como adestrar cães, como criar peixes em caixa d'água, sabe? A gente viu esses dias aqui, alguns nichos bem malucos aí. Então, dá para se vender de tudo, além dos básicos, né? Dinheiro, dieta, relacionamento, o pessoal vende bastante. Basicamente, como que funciona isso daqui? Para você ser um produtor ou ser um afiliado, você pode usar algumas plataformas digitais para isso. Aqui eu estou com a Hotmart aberto, é uma plataforma, é de graça, você pode se cadastrar aqui de graça. Temos também a Bripe, é uma outra plataforma e tem outras, Eduzz, Monetizze, Ticto, Perfect Pay, Qify, são outras plataformas que nós temos aqui no Brasil que você pode usar para fazer exatamente a mesma coisa. Eu abri aqui a Hotmart e a Bripe por uma razão específica, na Hotmart você vai poder vender através dela e também se afiliar apenas a produtos digitais, na Bripe digitais e físicos. Físicos, quando a gente fala de produtos físicos, eu estou falando aqui mais de produtos físicos de transformação, tipo negócio de emagrecer, de sexualidade, cara de cabelo e tal. É por aí que funciona aqui, legal? Outra coisa que você pode também ser um afiliado se você quiser, são produtos da Shopee, também é muito fácil. Então, você pode vender qualquer produto aqui da Shopee, com o que eu vou te mostrar agora, sendo um afiliado. Aqui é comissão um pouco mais baixa, 5% ali, tem uma média ali, mas a gente já fez vídeos aqui no canal sobre isso, mas ele vende muito fácil porque ele é um produto físico. Voltando aqui para a parte principal, Hotmart e Bripe que eu te mostrei agora, basicamente vamos olhar aqui para a Hotmart só, para exemplo. Ao entrar aqui, você pode vir aqui nesse menu e vir aqui em mercado de afiliação e aí aqui você vai ter os produtos que você pode se afiliar. Tem de tudo, emagrecimento, aqui de como criar seu negócio online, esse aqui é o nosso treinamento, o Fórmula Negócio Online, está aqui entre os mais vendidos. Tem de como ganhar dinheiro com milhas aéreas, tem de como trader de fazer toalhas de luxo, não sei o que que é, poderia clicar ali para dar uma olhada, neurociência, então tem de tudo e você pode ir clicando aqui para dar uma olhada. Aqui é muito fácil, você vai escolher aquilo que você quer, no caso aqui um de inglês, ele te mostra quando você ganha de comissão e tal, você clica ali e aí clica aqui para você se afiliar nesse botão verde, super simples. Aqui na Bripe é basicamente a mesma coisa. Isso para você ser um afiliado, para você ser um produtor, você tem que criar um produto, então a gente vai falar em outros vídeos sobre isso e cadastrar aqui. Você cadastra aqui para quê? Para ter o poder de ter os afiliados que vão te ajudar a vender, para ter a forma de pagamento, a plataforma que ela vai gerenciar para você boleto, cartão e tal, então tem vários benefícios de você fazer isso. E aí vem a grande coisa, até aí é muito simples esse primeiro ponto aqui, ser um afiliado, ser um produtor. Só que, como é que você ganha dinheiro com isso? Divulgando. Você tem que fazer divulgação do seu produto ou aquilo que você é afiliado. É claro que ser um afiliado no início é muito mais fácil. E aí, para você divulgar, não é que é fácil, mas é simples e existem centenas de formas aí e é basicamente isso que eu bato muito aqui nessa tecla. Então, alguns exemplos bem rápido para você. Você pode divulgar tendo um canal no YouTube, é uma forma assim excelente, eu gosto muito. Se você gosta de aparecer, você quer criar conteúdo, olha, eu tenho aqui um canal. Então, por exemplo, eu fiz aqui um vídeo, como ganhar dinheiro com o Tik Tok, já tá com quase 50 mil visualizações. E o que acontece aqui nesse vídeo? Eu entrego um conteúdo assim como esse que eu tô aqui falando com você agora, que apareceu um anúncio antes, desconsidera, mas eu entrego um conteúdo aqui para você e aqui embaixo tem os links dos meus produtos que eu vendo. Então, aqui no caso é porque eu sou produtor, mas a divulgação é mesmo, eu poderia ser afiliado, tanto faz, não importa. Então, aqui é você aparecendo, é uma forma. Outra forma de usar o YouTube é você criar conteúdo sem aparecer. Então, aqui eu coloquei, ó, chá para emagrecer. Apareceu aqui um canal, Mamãe Vida Saudável, que ela cria vídeos aqui, ó, aparentemente sem aparecer, tá vendo, ó? Só cria assim com imagens, como se fosse um slide e tal, ensinando algum conteúdo. Isso aqui tá com quase 100 mil visualizações já. E eu não sei como ela usa esse canal aqui para ganhar dinheiro, pode ser só com o próprio YouTube, que também dá, né? Tendo um canal no YouTube ganhar dinheiro só com o próprio YouTube, mas poderia colocar aqui, ó, link, aqui deve ter, ó, e-book, alguma coisa, é um link de afiliado dela para ganhar e vender um produto e ganhar comissões, ou pode ser até um produto dela mesmo. Outra forma, usando Instagram, se você gosta de Instagram, mesma coisa que eu tenho Instagram e tal, publico conteúdo, mesma coisa que o YouTube, tem aqui meu link aqui na minha bio e também aqui nos meus stories, que ele é para comprar o meu produto. Outra forma é o Instagram sem aparecer, que eu peguei um de dieta. Mesma coisa, publica conteúdo reaproveitado, pego de outros Instagrams, de Tik Tok e tal, colocou aqui, tem o link aqui, ó, para comprar o produto. Show! Aqui tem o Instagram que faz vendas de produtos da Shopee, por exemplo, afiliado, né? Então, também, fica publicando aqui algumas promoções e tal, e põe os links aqui dentro dos stories, aí é só clicando ali, vai acessando. Isso é ser um afiliado, ser um produtor. Ser um afiliado é a coisa mais fácil, você pode escolher milhares de produtos, um nicho e tal, um assunto, e encontrar formas que você curte para divulgar, canal, Instagram, anúncio, eu mostrei aqui duas ou três formas ali, mas tem centenas de formas, né? E começar a vender. Se você tiver um conhecimento e quiser criar um produto, show de bola também. Eu sei que esse aqui é um primeiro ponto que eu não tinha como não falar, sabe? Porque quando a gente fala de ganhar dinheiro em casa e tal e tal, assim, um valor por dia, rápido, simples, rápido, não tem como não falar disso, porque seria um vídeo incompleto no meu ponto de vista, porque, pô, né? É fundamental que eu toque nesses assuntos aqui, para que o conteúdo fique completo. Agora, onde é que tá o foco do nosso vídeo de hoje? Atenção, tem uma forma, um jeito assim bem secreto de você ganhar dinheiro, que não é sendo um afiliado, não é sendo um produtor, trabalhando. É, trabalhando é um jeito secreto que existe já há um bom tempo para você ganhar dinheiro na internet. A internet, ela te dá um mundo de possibilidades, como eu falei antes. Por exemplo, prestação de serviços, é um tipo de trabalho que você pode atuar. Eu vou te falar aqui algumas opções agora, que são as mais comuns, são as mais buscadas, mas, principalmente, que você pode aprender, por conta própria, do zero, sem gastar nada, e agora. Por que isso? Essa combinação é o que você precisa. Alguma coisa que você não sabe, talvez, então você tem que aprender agora, de repente você não tem grana. Então, aprender de graça, e que você possa começar já logo a aplicar, e que tenha muita busca por essas coisas que eu vou te falar aqui. O contrário disso, seria muito fácil eu vir aqui e te dizer que, olha, uma boa profissão para você trabalhar e fazer dinheiro pela internet, é você sendo um, trabalhar como analista de segurança de banco de dados. É uma boa profissão, só que para isso você vai ter que fazer uma faculdade de seis anos, aí estudando, para então começar a trabalhar. Não, não é isso que a gente vai fazer aqui. Vou falar coisas que você pode aprender, e daqui a pouco eu vou te mostrar como é que você aprende de graça. Número um para você prestar serviços pela internet, ser um gestor de tráfego. Gestor de tráfego é a pessoa que vai fazer anúncios, tanto no Facebook, quanto no Google, para empresas. Não importa a empresa, pode ser uma empresa digital, pode ser para um produtor, pode ser para um afiliado, pode ser uma pizzaria, não interessa. Você vai fazer o tráfego, vai atrair visitantes para rede social, para o site daquela empresa, daquele negócio. Esse com certeza é o tipo de trabalho mais buscado da internet hoje, ser um gestor de tráfego. Outra ideia é ser um social media, é parecido com gestor de tráfego, empresas, afiliados, por todos os que for, só que você vai gerenciar as redes sociais, principalmente Instagram, vai fazer ali os posts, os comentários, responder e tal. Também é uma opção assim que é muito, muito buscada hoje, social media. Uma terceira é o copywriter. O copywriter, ele não é tão buscado quanto gestor de tráfego e social media, mas ele é muito bem remunerado pelo trabalho dele. O copywriter, ele escreve anúncios, escreve conteúdo de vendas, como por exemplo, páginas de vendas, anúncios, e-mails, mensagens. O copywriter, ele é mais direcionado para o marketing digital de afiliados, de produtores, que eu citei lá no primeiro ponto aqui desse vídeo. Então, esse pessoal busca muito copywriters e eles ganham muita grana porque além de você ganhar por um trabalho fechado, você pode ganhar porcentagem em projetos. Então, ah, você vai ser copywriter de um lançamento de um produto, vai escrever lá o roteiro dos vídeos, vai escrever anúncios e tal, você vai ganhar 5% daquele lançamento ou vai cobrar X mil reais pelo projeto, sabe? Então, tem várias formas de você ganhar dinheiro. Uma outra forma ainda, um outro tipo de trabalho é ser um criador web. O que é isso? É você criar coisas para a internet, por exemplo, um site, pegar empresas que não estão na internet e colocar elas na internet, criando um site, criando uma rede social, colocando no Google o meu negócio, você pode se especializar também em criar sites e páginas para o pessoal do digital, como eu falei antes, para afiliados, produtores. Então, assim, essa parte de criação web é como se fosse um design, mas aqui é uma coisa assim mais geral assim para você criar coisas para a internet. Hoje é muito fácil você aprender a criar um site com WordPress e tal, você cria aí minutos e você pode vender isso por valores bem altos. É uma outra forma que é muito buscado hoje e também tem profissional assim bem escasso, né? Outra coisa, ser um lançador ou um co-produtor. Lembra que eu falei antes que ser um afiliado e ser um produtor são opções bem legais para você ganhar dinheiro pela internet? Pois é, ser um lançador ou um co-produtor é a pessoa sim, seria a pessoa ou a agência de marketing que vai gerenciar um produtor. Por quê? Existe hoje, por exemplo, uma pessoa que entende muito de Excel. Vamos lá, uma pessoa que entende muito de dieta emagrecimento, mais simples, né? Só que essa pessoa, ela não entende nada de vender pela internet, de fazer não sei o que, de não sei, nada disso. E ela, mas ela quer vender um curso, um e-book de como ensinar as pessoas a emagrecer. Show! Como é que ela faz isso? Contratando, fazendo parceria com um co-produtor, com um lançador. É a pessoa que vai gerenciar toda a parte de venda para essa pessoa. Se você vir aqui no Hotmart, por exemplo, e olharmos aqui no mercado de afiliação, é claro que eu não vou saber assim, com certeza, todos eu teria que dar uma olhada, tá? Mas por exemplo aqui ó, tem aqui ó, um curso de inglês. Talvez essa menina aqui, eu tô supondo uma hipótese assim que é muito usada, mas talvez não seja bem o caso dela, mas isso aqui é usado em muitos, muitos casos aqui. Ela entende de inglês, ela sabe dar aula de inglês, sabe falar inglês, sabe ensinar inglês, mas não sabe marketing digital, não sabe criar uma página de venda, não sabe fazer um anúncio, não sabe divulgar na internet. Então, você que de repente é meu aluno e tal, aprender o marketing digital, você pode fazer parceria com uma pessoa, como ela, ela vai criar o conteúdo do curso de inglês e você vai fazer a estratégia de vendas. E as vendas realizadas vão ser divididas entre vocês dois. O co-produtor, que é você, e o expert, que se chama, que é a pessoa que vai criar o conteúdo. Isso é muito, muito comum hoje, assim, muito mais do que você imagina. E aqui é a coisa mais simples do mundo, você encontrar clientes aí que queiram lançar um produto, mas não sabem como. Sabe o Instagram que começa a prospectar pessoas, pô, você consegue encontrar muita gente lá. Outras ideias muito pedidas também. Aqui são ideias que você precisa trabalhar um pouco mais de inteligência, porque exige um pouco mais de mão de obra no início. Por exemplo, ser um editor de vídeo, um videomaker, pessoa que captura filmagem. Hoje a internet você sabe que é vídeo, né? 97% aí do tráfego da internet possivelmente é de vídeo. Tudo é vídeo, né? YouTube, toda rede social é vídeo. Empresas cada vez mais entendem que precisam de pessoas pra fazer vídeos promocionais, capturar e tal. E pessoas aqui do próprio YouTube também, né? Precisam de pessoas pra editar os vídeos, fazer o trabalho, mas não. Por que que eu falei que é um trabalho um pouco mais inteligente? Porque primeiro que demanda tempo seu. Então, você não vai conseguir aplicar isso de forma ilimitada. Então, o que que acontece? Você começa cobrando pouco por trabalho e tal, vai melhorando, vai ganhando experiência, depois começa a cobrar um pouco mais. Depois, você começa a ter um nome no mercado já, você pode contratar aí um sobrinho, um primo seu pra te ajudar. Você consegue pegar um pouco mais de projeto? É uma coisa de você ir melhorando com o tempo, né? Então, é um tipo de trabalho que demanda seu tempo, nesse caso, mas você consegue expandir sim, desde que você trabalha com um pouco mais de inteligência aí. O mesmo caso é pra um design gráfico, que vai fazer anúncios, que vai fazer páginas, que vai fazer conteúdo pra produtores, pra filiados, que vai fazer todo o conteúdo gráfico de qualquer empresa, de qualquer imagem, edição e tudo mais. É a mesma coisa. Você também tem que trabalhar um pouco mais inteligente. Também, um redator, uma pessoa que vai escrever textos, que vai transcrever textos, que vai traduzir textos. Então, hoje, sendo um redator, redator, por exemplo, com as facilidades que a gente tem hoje, o que é um redator? É a pessoa que vai escrever textos, né? Escrever artigos, escrever roteiros. Hoje, a gente tem aí um monte de inteligência artificial saindo. Pô, tá muito fácil de fazer. Só que também é uma coisa que exige tempo, né? Eu listei aqui oito ideias pra você conseguir trabalhar em casa e fazer uma renda muito boa por mês. Eu também falei, sem ser o ponto um, né? Que eu ia falar ideias que são as mais pedidas e que você consegue aprender, que é o mais importante. E aí, sabendo as ideias, que não é uma coisa difícil, você pode fazer uma pesquisa e encontrar várias ideias pra você trabalhar pela internet. O que importa é, tá, beleza, sei as formas ali, mas e aí, como é que eu faço? Eu não sei nada disso ali, porque você tá começando agora e você não sabe nada. O lance é, para de perder tempo na internet. Olha só, eu vim aqui rapidinho aqui antes de falar aqui pra você, botei aqui no Google, cursos gratuitos. Você encontra uma infinidade de conteúdo aqui, ó, 70 sites que oferecem cursos gratuitos com certificado. Pô, é só abrir que você vai achar muita coisa pra você aprender e de graça. Aqui, tudo bem, é uma pesquisa um pouco mais abrangente. Claro que você poderia digitar ali, curso como ser um gestor de tráfego de graça, poderia fazer. Mas, ok, eu fiz assim só pra você saber que existe sim muita coisa. Sebrae, Senac, Rock Content, tem muito lugar assim que tem muito curso gratuito pra você olhar. Outra forma, o YouTube, olha só, como ser um gestor de tráfego, foi mais das 10 que eu coloquei ali antes. Olha só, tem aqui o Douglas que trabalha comigo, tem um vídeo dele e tem mais uma infinidade aí de vídeos, tem até vídeo meu aqui e tal, que você pode olhar pra aprender a ser um gestor de tráfego. E aí, você vai aprender que ser um gestor de tráfego é fazer anúncio no Google e no Facebook. E aí, o que que você pode fazer? Como anunciar no Facebook? Olha aí, vai aparecer aqui, ó, vídeo meu, vídeo meu e mais um monte de outras pessoas vão aparecer vídeos aqui. É só você olhar vídeo, então parar de perder tempo e olhar ali. Outra coisa, aula de Canva, o que que é o Canva? Se você pesquisar aqui como ser um design gráfico, você vai ver que uma das ferramentas ótimas pra você trabalhar é o Canva, que é de graça. Então aí, ó, aula de Canva, tem só aqui um, uma playlist com quase 49 vídeos sobre Canva, pra você aprender a usar. Então, que desculpa que você tem? Só, sabe, parar um pouquinho aqui e olhar. Outra coisa aqui, como ser um social mídia? Centenas de milhares aí de vídeos te ensinando a ser um social mídia. Como vender os meus serviços na internet? Então, ah, você, tudo bem, você aprendeu a ser um gestor de tráfego e tal, mas você não, não sabe como é que você faz pra conseguir cliente. Pense aqui no YouTube, olha só, montão de vídeo pra te ensinar como ser um cliente. Olha isso aqui, curso de edição de vídeo, abrir aqui, ó, curso de, é, aula aqui de Premiere com quatro horas e pouco, mais aqui, mais aqui, tem playlist aqui, ó, com 40 vídeos sobre edição de vídeo grátis. Você vai se tornar um profissional vendo isso aqui? Não, isso vai vir com o tempo, mas pra iniciar, basicamente, você pode começar por aqui. Se você vir no Google e colocar curso da Rock Content, você vai encontrar aqui a universidade e Rock Content e tal. Pra você ser um redator, ser um, fazer roteiros, fazer conteúdo em texto, que é uma atividade bem pedida também na internet, aqui você encontra um montão de cursos deles que você pode fazer também, super simples. Outro ponto, aí não é gratuito, mas é muito baratinho. Olha só, eu vim aqui na Udemy, que é uma plataforma que vende cursos online, e eu não sou afiliado aqui dela nada, tô só te mostrando. Eu pesquisei por social mídia, como é que você pode ser um social social mídia? Apareceu aí, ó, formação completa social mídia 2023, 34 reais. Então, sabe, não tem desculpa. A única desculpa é você ser preguiçoso e não querer fazer, porque, pô, se você dispensar aí duas horas do seu dia e ficar duas semanas estudando, você já aprende uma coisa muito rápido. E aí, você vem e diz, ah, por que que fulano lá não sei o que e tal. Pô, a pessoa fez na faculdade com seis anos de faculdade, tempo pra ir, pra voltar, material, não sei o que, não sei o que, não sei o que, tem mais coisa ainda. Uma possibilidade de ser um afiliado, ser um produtor, te falei lá no começo, depois, várias ideias, o que que você pode atuar, e sim, são ideias muito buscadas, porque eu tô nesse meio, eu sei disso, e te mostrei como é que você faz pra aprender ainda de graça. Claro que você pode aprender, comprar do curso mais avançado e tal, mas pode ser um pouco depois, porém, dá pra fazer. É uma questão de você baixar a cabeça, parar de ficar vendo o videozinho de pessoa dançando na internet, e estudar, né? É simples, aqui. Disso que eu te falei aqui, tem mais um ponto. Eu até coloquei aqui, ó, como vender os meus serviços na internet, você pode olhar aqui, mas realmente, depois que você sabe as formas, você escolheu uma, aí você vai começar a aprender e tal, você vai ter que conseguir clientes pra você, né? Enfim, ganhar dinheiro. E pra isso, te recomendo três passos. Passo número um, você pode criar um portfólio na internet. Então, vai pro Instagram e cria lá um Instagram profissional com aquilo que você faz, com o tipo de trabalho que você aplica. Nessa mesma parte de portfólio, cria uma conta em sites de prestação de serviço de freelancer, como a Workana, Freela, GetNinjas, e alguns outros aplicativos aí que você pode criar conta também. Depois disso, você pode ir atrás de cliente. Então, digamos que você é um gestor de tráfego, você pode ir pro Instagram, encontrar pequenas empresas, pode encontrar pessoas que vendem no marketing digital, pode encontrar um milhão de pessoas lá e mandar mensagem no inbox oferecendo o seu trabalho. E uma terceira, terceiro ponto, que é o mais importante de todos, é você aprender marketing digital. Marketing digital pra você, tanto divulgar como afiliado, como produtor, ou qualquer uma dessas ideias que eu te falei aqui, se você sabe marketing digital, você consegue clientes pra qualquer coisa. Pra isso, aqui embaixo do vídeo, tem um link de um curso gratuito pra você começar no marketing digital, se você clicar ali pra você conhecer, de graça mesmo. E também tem o link do meu treinamento completo, que é o Fórmula Negócio Online, que eu mostrei antes ali e tal. Nós temos mais de 500 mil alunos hoje e é um te ensino do zero, como é que você cria um negócio a partir do zero na internet. Show? Os links estão aqui embaixo. Esse aqui foi um vídeo mais abrangente, pra pessoas novas que estão chegando aí no canal, que é uma abordagem geral, te dizer que tem muita possibilidade, é só você baixar a cabeça e trabalhar. A internet te dá essa possibilidade de fazer com que as coisas aconteçam muito mais rápido. Só que também te dá a possibilidade de você se perder muito fácil, tem muita distração, tem muita coisa pra ver, né? Vai de você ser disciplinado e querer ou não fazer. E aí se você assistiu esse vídeo aqui até o final, eu peço que você venha até o comentário e escreva ali, é só fazer. Escreva ali, é só fazer. Por que isso? Porque eu sei que você ficou até o final aqui desse vídeo, um vídeo longo, né? Um vídeo que poucas pessoas ficam até o final, por quê? Porque prefere ficar vendo pessoas dançar aí na internet do que assistir um vídeo sobre negócio. Mas então eu quero saber quem é você que ficou até o final. Então escreve aqui no comentário, é só fazer, pra eu saber que você ficou até o final. Muito obrigado, fica com Deus. Tchau.